Neste vídeo, você vai aprender a postura do Lótus, também conhecida como Padmasana. Sente-se ereto, com as pernas esticadas na sua frente. Comece dobrando os joelhos e sentando com as pernas cruzadas em Sukhasana, posição fácil. Toque a ponta do dedo indicador com o polegar e descanse os punhos nos joelhos. À medida que você se torna mais flexível, tente colocar seu pé direito na sua coxa esquerda, em Ardha Padmasana, a posição de meia lótus. Puxe o pé mais perto, engaixando dois dedos ao redor do dedão do pé. Mantenha a boa postura pelo tempo que puder e repita o mesmo com o pé esquerdo na coxa direita. Conforme vai ficando mais fácil, coloque ambos os pés na coxa oposta de uma só vez, para chegar à posição completa. Primeiro, levante o pé direito em cima da sua coxa esquerda. Agora, coloque suavemente o pé esquerdo sobre a sua coxa direita. Não continue se precisar de muito esforço para colocar as pernas nessa posição. Uma vez que estiver confortavelmente na postura, sente-se, alongue a coluna e ergue o tórax, tudo ao mesmo tempo. Traga seus calcanhares perto do seu abdômen e deixe as solas de seus pés virarem para o céu. Apoie a parte de trás dos punhos nos joelhos e relaxe. Respire lenta e profundamente. Sinta-se mais e mais confortável na posição. Padmasana é a posição usada para a maioria das técnicas de respiração em pranayama. Ela também melhora a digestão, reduz a tensão muscular e controla a pressão arterial. Ela também reduz o desconforto menstrual. Você aprendeu a Padmasana, a posição de lótus. E... Apoie a Padmasana, a posição de lótus... O que é isso?